. Olha uma coisa, se ele entra num jogo reto, pode o primeiro ponto sair aqui. Então, lanço na regra do rosto, ou do esquerdo. Então, entro. Porque eu entro aqui, eu bato, entro, soco, chuto na outra perda. Então, olha, um, dois, três, quatro, cinco, seis. Certo? Essa é a questão. Não dê tempo. Olha, se ele tem o braço cumprido, às vezes você não consegue entrar, o bote entra, bate, entra, bate. Daqui, cinco, seis, um, dois, oito. Então, porque você está aqui, entro. Olha como está na distância perfeita aqui. Se você entra aqui, você já pode bater o cabelo. Então, olha, entro. Olha aqui, que é o bote. Agora sim. Deixa eu ver o bote. Vamos lá! Legenda por Sônia Ruberti